Ainda brinca de carrinho Rá, rá, rá Vai, Miguel, vai Rá, rá, rá Isso aí é pra fazer de Criancinho Peraí, velho Se vocês dois não querem, tá? Eu vou quebrar os dois no porrete Ô, velho, velho Ô, ô, marrentinho Será que eu vou ter que entrar no meio, marrentinho? Vai, vai Vai, começou, vai, vai Vai, vai As meninas na bumbu granada Bumbu granada, vai Vitor Vitor, você vai brigar, vai brigar Vai, Vitor, finge que tá brigando As meninas Os carinha bumbu granada E as meninas bumbu granada Vai, taca, 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 taca Não, burro, eu tô gravando Vai, taca, taca, taca Vai, taca, vai, taca, vai, taca Vai, taca, 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 taca Se vocês não querem essa música Eu vou cantar mais um azinho Comecem a dançar Essa aqui, pera, pra O que vai bater no pretinho Deixa ele bater no aqui, ó Agora, olha o pretinho O que vai bater no branquinho Deixa ele bater, Vitor Agora os dois vão dar um Truva, truva Vão pra cima, vão pra cima E o de escolinha Virou mais um viadinho